Ainda continua dentro, tirou metade da vida ainda desse barão, a equipe da Cade vem se aproximando, tentativa de entrada, como completo do Cabo, segurando a Cade inteiro, primeiro batido agora, pode vir mais uma sequência, continua agora fatiando, entrando, double kill, garantido, tem tribo na jogada, vem pro Ace, vem pro Ace, Ace DM com quadra, kill carioca!